Oi, Caleb, olá pra você que tá ligado no Balanço Geral, bora falar de esporte? O navegantino Mirko 33 segue líder do Campeonato Brasileiro de Velocross. Final de setembro, ele disputou a quarta etapa em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Mirko terminou em segundo e assumiu a liderança. Faltam duas etapas pra terminar o Campeonato Brasileiro. Em novembro, São José do Cedro, aqui em Santa Catarina. E dezembro, em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, são as duas últimas etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross. E o nosso navegantino indo muito bem, então, liderando o Campeonato de Velocross Nacional. Abraça ao Mirko, que é nosso telespectador aqui também do BG Esporte. Não deu pro Marcílio Divas. Ontem, o Havaí Kinderman venceu o jogo de ida por 3x1 aqui em Itajaí. Jogo válido pela semifinal do Catarinense Feminino. Veja os gols. Debaixo de muita chuva e com o campo alagado, as marinheiras tiveram muita dificuldade contra o Super Havaí Kinderman. Primeiro gol foi contra. O segundo, depois da cobrança de escanteio, Michele fez pro time do Havaí. E a Bárbara Timbó arriscou esse chute de muito longe. E a goleira do Marcílio falhou. 3x0. O gol do desconto saiu no segundo tempo. Taninha, de pênalti, diminuiu. Marcílio Divas, 1. Havaí Kinderman, 3. O jogo da volta será no dia 19, sábado, em Caçador. Gol! Do Marcílio, Tânia, vibra muito o desconto. Diferença é muito grande entre o Havaí e o Marcílio Divas, que está no segundo ano do projeto no futebol de campo. No Catarinense, de novo chegou na semifinal. Mas o mais importante era as condições do campo, climáticas, muita chuva, impraticável o campo lá. Então, prejuízo grande, 3x1 para o Havaí. O Marcílio vai ter que vencer por 3x0 em Caçador, se quiser avançar para a final do Catarinense Feminino. Ficou difícil. Você sabia que existe um campeonato de salvamento aquático? E que em Santa Catarina a gente é referência? E que tem um catarinense campeão brasileiro? Dá uma olhada nessa reportagem. Ah, a Costa Catarinense. Praias quentes de água cristalina e natureza abundante. Um destino turístico mundial que sempre se preocupou com a segurança dos banhistas. Mas você sabia que o salvamento aquático é também um esporte? O Noé é terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O manezinho da ilha trabalhou anos como guarda-vidas na Praia Brava. Foi campeão catarinense e brasileiro de salvamento aquático. E desde 2014 já participou de cinco mundiais. Se tornando em 2018 o primeiro brasileiro medalhista no esporte. Eu fui na Austrália, em Adelaide. Ganhei essa primeira medalha aqui. Que foi a primeira medalha do Brasil mundial no campeonato de salvamento aquático. Comecei a querer treinar mais provas. Prova de natação, prova de remada com pranchão. E daí eu ganhei de novo uma medalha na prova de beach flags. Foi na Itália essa daqui em 2022. Em 2024 o atleta repetiu o feito pela terceira vez. O campeonato mundial de life saving reuniu em Gold Coast, na Austrália, 5 mil competidores e equipes de resgate de 57 países. Em provas que misturaram habilidades atléticas e técnicas de salvamento. A equipe de Santa Catarina foi com 12 atletas. E o Noé voltou para casa com quatro medalhas. O life saving, ou salvamento aquático desportivo, é um esporte de cunho humanitário. Os atletas treinam para salvar vidas. E a promoção desse esporte contribui para a redução do número de mortes por afogamento em Santa Catarina e no mundo. A Austrália é o país de maior destaque na modalidade. E também vai sediar as Olimpíadas de 2032. Já foi esporte olímpico há muito tempo atrás. Vai estar nas Olimpíadas da Austrália como esporte de demonstração. Mas eu acredito que com certeza ele vai perdurar nos próximos campeonatos. Porque é um esporte que abrange vários outros esportes. Como natação, corrida e o salvamento. Vai ser legal isso. O Noé não deve competir como atleta nas Olimpíadas. Mas trabalha para levar catarinenses para os jogos. Criou a Associação Nacional de Salvamento Aquático, a LifeSafe Brasil. Para apoiar atletas, disseminar o esporte e tornar o nosso país sede de futuros campeonatos. A gente começou a falar, não, a gente precisa trabalhar mais o esporte aqui no Brasil. Porque o esporte não é muito trabalhado. Então a gente criou a Associação Nacional de Salvamento Aquático, a LifeSafe Brasil. Com o intuito de trabalhar a prevenção ao afogamento através do salvamento aquático desportivo. Santa Catarina tem muito a agregar e ganhar com isso. A gente tem atletas ótimos. E o Brasil, não vou nem falar do Brasil, né? A nível de Brasil a gente tem atletas muito bons que com certeza estão lá para bater de frente a frente contra a Austrália. Com certeza. Muito legal. E para a gente fechar, nesse final de semana será realizada a última etapa do Circuito Municipal de Surf de Navegantes. As ondas que vão definir os vencedores deste ano serão encerradas no mar da Praça Central, ali na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 688, a partir das 8 horas. Este evento é realizado pela Associação Navegantes Surf Club, com apoio da Fundação Municipal de Esportes. Então, final de semana, muito surf na Praia Central de Navega. Destaque aqui no nosso BG Esporte. É isso. Quero fazer o convite. Amanhã, 1h30 da tarde, tem Clube da Bola aqui na NDTV. Ótimo final de semana.